A Paisagem da Lembrança Chorou, eu viro meu coração, que tanto já chorou, por desilusão, minhas lágrimas viram flores, e descem o rio da esperança, sem saber se te encontro, ou vou viver de lembranças. Minha flor viaja, e do rio desembota, se tem o teu perfume, solida ou não me sufoca, nasci pra te buscar, vivo pra te querer, Eu nem te conhecia, e já amava você, nasci pra te buscar, vivo pra te querer, Eu nem te conhecia, e já amava você, sinto-me aproximando, meu amor, meu bem querer, cultivei tanto carinho, e hoje entrego a você, Sei tudo que eu sinto, é amor de verdade, veja o brilho dos meus olhos, é notar felicidade, As lembranças dos teus beijos, me permitem viajar, as estrelas são mais belas, toda noite tem o ar, Até o coral dos grilhos, fica mais harmonioso, minha pele, tua pele, meu desejo e teu corpo, Nasci pra te buscar, vivo pra te querer, eu nem te conhecia, e já amava você, Nasci pra te buscar, vivo pra te querer, eu nem te conhecia, e já amava você, Eu nem te conhecia, e já amava você, eu nem te conhecia, e já amava você,